E aí ó, descendo em bardeana, 15 metros, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí neguinho, assim, fizemos a filmagem dos 18, mas tá aí, resgate 15 metros, bardeana, MDC e TCN, aí ó, profissão resgate, treguinho, aí ó, tentando murchar o bicho, TCN, bardeana, MDC, aí ó, 15 metros, e aí ó, é menos ruim? Aí eu voltei, troquei ideia, bom dia, fala, pode subir lá, pegou o pau branco. Não pode ir lá, tranquilo. E o problema é que a cidade é pertinho, né, mano? Ainda ninguém! Dá pra esticar mais não, Murilo? Dá pra esticar mais não, Murilo? Aí, Vaní, então vai! Fala aí! E aí, Max, aí, ó, concorrência é a sua aí, ó! Aí, porra, ali, ó! Mas aí, nós tá aqui também, ó! É isso aí, ó! Aí, Max, ó! Trocou a nós, Max, mas aí tá em peso, Max! Isso aqui é forte! Camisa pesada, caralho!